Nobody likes me, everyone's afraid of me, it's because I am weird I don't know, I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know 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 Então, bora tentar? É, minha voz realmente não é lá as melhores pra fazer isso. Bora ouvir aqui? Tá bom, tá bom. Poderia ter ficado pior, né, galerinha? Poderia com certeza ter ficado pior. Mano, o som do Mamutinho aqui, né, de frio, esse bombarão dele é muito top, cara. Então eu vou tá fazendo aqui já essa primeira faixa. O Mamutinho tem duas faixas, cara. Eu nem lembrava disso. Bom, eu quase morri aqui, meu Deus do céu. Bom, eu não achei que ficou legal, mano. Eu achei que eu poderia ter feito uma voz um pouco mais grave aqui. Bora ver como que ficou. Bombarão, 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 bombarão. É, 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 eu poderia ter feito um bombarão. E minha voz não tá muito boa pra isso, né? Mas vai dar, mano. Vai dar pra gente poder fazer. Deixa eu ver a segunda faixa dele aqui. Meu Deus do céu. Mamutinho a gente tem que representar, né, mano? Pelo menos isso. Bombarão, 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 bombarão. Pô, é praticamente a mesma coisa, né, mano? Então eu tenho que fazer um bombarão, bombarão. Bora ver se eu consigo. Eita, eita, calma, calma, calma aí. Foi errado. Bombarão, 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 bombarão. É, agora eu acho que ficou bem mais grave do que o primeiro. Vai ficar até estranho, né? Um menos grave que o outro. Bora ver como ficou. Bombarão, 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 bombarão. Ó, mano, aqui ó, o dedo enroscado é facinho de fazer ele. Bora ver como que ficou. Não sei se ficou no time certo. Bora ver? Ó. Ele tá com um pouco de sono, né? Ele tá bem assim, né? Realmente, ele ficou com um pouquinho de sono, galera. Mas ficou bom, mano. Tá bom, velho. Não tá ruim, não. Ó, galerinha, saiu o planta pança aqui, ó. Ai, mano, ficou cortado ali no final, mano. Mas tá bom, velho. É muito bom, a planta pança. Mas escuta o que ele tá falando no meu nome, né? Paulo, Paulo, meu nome, Paulo, 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 Paulo. Épico, esse aqui é o Boca. Galera, só sou eu que, quando escuto esse som do Esponjo, lembro daqueles vídeos antigos do Ted jogando o Mais Seguem Monstres. Eu quero bebê. Eu quero bebê. Esse cara, mano, cara, que nostalgia, velho. Na moral, eu quero bebê. Galera, tá aí a nossa referência. Olha só. Eu quero bebê. Eu quero bebê. É, mano, melhor do que eu fazer uma subiu aqui e ficar tudo estourado. Eu acho, viu? Top 10. Coronocelos. Galerinha, eu tô ferrado pra ver essa Ubi Box rara aqui, que ela é muito difícil. Meu Deus, mano. Minha garganta já tá ruim. E, mano, essa Ubi Box aqui é muito difícil. Até, tipo, gravei o áudio aqui e tava meio que cortando ele no começo, ó, eu falando. Tá vendo? Isso. Então ficou errado. Buffer overflow. Buffer overflow overflow. É isso, né? Sim. Não é isso que ela canta, mas acho que ficou parecido. Eu acho. Ó, Vampiro Ronzins, é galerinha. Eu acho que é até de boa, viu? É, só pegar o jeito. É de boa pra fazer, mano. Eu acho que dá pra fazer um. Bom, chega lá, chega. Bora ver se a gente consegue. Bom, chega lá, chega. Bom, chega lá, chega. Bom, chega lá, chega. Bom, chega lá, chega. É, mano. Ó, vamos ver se deu certo, se não saiu a minha voz cortando ali no começo. Bora ver? Bom, chega lá, chega. Bom, chega lá, chega. Ok. Bom, chega lá, chega. Bom, chega lá, chega. É, assim, não ficou, assim, idêntico, mas, cara, tá interessante. Eu fiquei sem ar, galera. Eu fiquei sem ar, mano. Jesus amado, galera. Essa buguinha aqui é difícil. E olha o jeito que ficou. Épico, épico, essa buguinha. Lendário, incrível, mano. Muito bom. Eu amo fazer essa buguinha. Fazer o... Mano, o sonho desse carvalho polvo, velho, é bem diferente. Mano, eu não lembrava do som desse carvalho polvo ser desse jeito, cara. É até doido, mano. Então, os monstros, a gente não lembra muito bem o som deles, né? Assim, tem uns que eu não lembro muito bem em diferentes ilhas. Oi. Olha só, galerinha. Finalmente, Papai Uli vai estar aqui de novo. A segunda vez que a gente imita ele. A primeira foi lá na cabana sazonal. E, bom, vou poder usar meu RR hoje, né? É claro, né, mano, o som dele, porque é... Então, vai ser bem tranquilo pra nós fazer o somzinho dele de sininho, né? Bora ver se eu consigo. Tinha até batido o microfone com ele, sem querer. Vamos ver, mano. Espero que não. Vamos ver como ficou? Nossa. Nossa, eu bati duas vezes no microfone. Eu vou ter que fazer de novo aqui, mas deu pra fazer. Rapaz, eu não botei fé, não, galera. E olha como ficou. Ficou até, assim, razoável. É, mano, ficou razoável, vai. Ficou aceitável. Mas agora o difícil mesmo vai ser fazer isso aqui, mano. Esse som aqui vai ser impossível. Nossa, minha garganta. Nossa. Jesus amado. Vou sofrer, galera. Bom, galera, e pra finalizar vai ser ele, mano. Ele strombone, mano. Vamos começar com a primeira faixa dele. Vamos ver se eu consigo. Amei, amei essa faixa dele aqui. É facinho de fazer, né, mano? Eita, comecei errado. Ah, mano, tô fazendo tudo errado. Agora sim, amém. Agora sim, acho que ficou interessante. Ou não, ficou tudo errado. E aí, galera. Mano, minha voz. Foi pro Beleléu. Mas a gente vai estar vendo agora o resultado. Cara, eu tô muito animado pra gente poder ver. A webcam vai ficar desse lado aí mesmo. Então, a gente vai estar vendo o resultado da Ilha de Ar. Na verdade, Ilha de Ar, não. Meu Deus, o Ilha de Ar é outro dia. Ilha de Frio. Tá aqui toda decoradinha de Natal. Então, bora ver como que ficou, galera. Tô animado pra ver. Eu espero que tenha ficado, pelo menos, não tenha ficado horrível. Bora lá. Bora lá, Ju. Carrega. Mano, o começo ficou bom. Eu quero beber. Oh, Zipzer. Meu Deus. Mano, eu esqueci de fazer o tambor tronco. Ah, agora já foi. Ei, ei, ei. Um monte de longe parece que é oficial esse buguinho, ó. Mano. Isso tá muito bom. Coitado, mano. Os vozes estranhos. Toma. Eu quero beber. Eu quero beber. Toma, galera. Ficou top. Mano, esses hipsters, véi. Mano, galera, não tem como. Essa aqui, mano, ficou num nível cômico muito boa. Ficou muito engraçada. Eu curti, na moral, mano. Ficou muito bom, mano. Nossa, olha esses hipsters, véi. Cara, tá muito bom. Eu curti. Lembrando que é só uma zoeira, tá, galerinha? Não fiquem bravos aí comigo. Eu não tenho aqui pra fazer nada profissional, não é nóis? Tamo junto. E, é claro, comente a próxima ilha pra gente poder fazer aqui na nossa série. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Fui.